São 99 anos neste 2023 da resposta histórica, um marco no enfrentamento ao racismo pelos clubes de futebol, por instituições relevantes da sociedade brasileira. O Vasco tem um pioneirismo, tem uma história de defesa da inclusão, de enfrentamento ao racismo, quando a gente nem falava sobre ser antirracista, sobre o que significava isso. Esse clube, esse time, já se comportava de uma forma antirracista. O meu desejo, nesses 99 anos da resposta histórica, é que essa carta, a atitude contida naquela carta, ela possa se repetir e se prolongar até que o racismo não exista mais na sociedade brasileira. É absolutamente relevante que clubes esportivos, que times de futebol, que uma torcida inteira, que essa nação vascaína abrace a ideia e continue a plantar a semente que o nosso clube, que o nosso time, um dia semeou. Viva o Vasco! Viva os 99 anos da resposta histórica rumo ao 100!